Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Família Almeida Roça No vídeo de hoje pessoal a gente vai mostrar pra vocês limpando o amendoim Pessoal, já peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo E fiquem ligadinho no vídeo pessoal, bora nessa! Fiquei aqui atingirado, seguida de baixo, já estou aqui, Matheus também fez, também ajudando fazendo a horinha Vamos que vamos subir o heito, o heito mais de mata é que estou subindo, e para cá tem que limpar o matamento Então estou subindo direto Não é Gabriel? É Como vocês acompanham pessoal, a gente plantando, a gente também está limpando Fazendo plantando, limpando e pulhando Vai matar o final Qual é o processo do menino? E sacando, sabe? Também É outro processo Prantando é outro processo Limpando é outro e plantando é outro Tá vendo? A maior correria da entrada Limpando é outro Name Vamos lá. Vamos lá. Ó, vem aí. Ó, é um cara grande que corta ele, ó. Corta na terra. Se for preciso da doa limpa, dou a doa limpa. Se não for só uma. Como a idade chegar, aí vocês trabalham no lugar. Gabriel e Matheus. Não, eu paro de trabalhar, Deus querer, com setenta anos. É. Setenta? Setenta. Eu vou fazer lá com setenta. Já tá vindo aí, já, hein? Vem aí. Atira de baixa e de cima ali, né, pai? É, vai pra lá. Vai, eu vou. Desde de manhã. Tá. O final do Yame. Suvinho, Nusuviano, Evai. Que é a parte mais pequena do mato, Vicente, vai. É. Olha lá, que é mato. E aqui o mato tá menos. Aí já diz pra amanhã. Ô, pinta. É. Como é fácil. Se isso permite ir. Pra gente amanhã. Daqui a pouco a gente já termina. Já por cedo. É assim, ó. Plantou, como vocês viram. Já tá dando a primeira limpa. O amendoim já tá bonito, né, pai? Se for possível, dá a outra limpa, se não for. Deixa só na uma, né? É. Deixa só uma. Pra colher o amendoim é com quantos meses? Dois meses e meios. Dois meses e meios? Dois meses e meios. Dois meses e meio. Às vezes também pegar um tempo assim, mais ou menos. É três meses. Aqui é o amendoim, Matheus. Vamos limpar de novo. Já limpou. Vamos limpar. Vamos ver a primeira limpa. E nele pulo. Vamos destacar. Aí já vai limpar de novo. Então ele vai destacar, né, pai? E aí. Tá bom. É o amendoim. Tem que tomar cuidado Pra não arrancar os pés Ó, a terra tá boa Nasceu todo o amendoim Chuveu também, né? O tempo caiu bem Nas pratou na terra seca, não foi, né? Nas pratou na terra seca Choveu bastante, o tempo caiu bem É um pé de quiaba, galera, ó E o outro, né? O Matheus achou outro Desce ali pra fazer uma quiabada Tudo é bonitinho Não tem uma fada aqui não, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É outro aí, né? É, um carro É O ruim do amendoim é que os pezinhos É tudo junto aí Rapaz, paciência Tem que ir olhando Matheus, vou ali pegar uma água, vai beber? Não sei Não sei Não sei Não sei O ruim só trabalha com água Só tendo bebido muita água Mas quem trabalha nichada, né? Puxa a água, soa É? É Muito bom Ó Ó A fresca da forma Ó Ele tá tudo nublado Pô, a água Parece uma água mineral geladinha gostosa O ur Urzinho é festa toda Corre bem O urinho trabalha bem Bate bem Tem que beber muita água Quem trabalha na roça é assim Entendeu? Descansa, vem de novo Hoje o dia está maravilhoso de trabalhar Aqui não sobe, está tendo soco Nivo Entendeu? De inchada para cima Não foi muito bom de inchada não De roceiro De nada Não, não disse isso bom não Todo ar eu largo Ficou em casa, faço um lanche Gosto de novo Tomo um café Gosto de novo Tomo água Gosto de novo E aí, devagarinho, trabalho com a água E aí E aí E aí E aí E aí E aí Faltando um pouquinho, né? Faltando um pouquinho, né? Faltando um pouquinho, né? Faltando um pouquinho aqui na manhã A graça de Deus A graça de Deus está acabando no lugar da paixão do mato É, agora o resto é mais fácil É mais fácil Aí pessoal A gente já terminou por hoje, galera Tem um bocado para limpar ainda Mas por hoje a gente fez só esse lance aqui, né pai? Meu pai fez bastante de manhã Deu uma ajuda aqui a ele agora E eu do mato E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo Tchau, gente Deus abençoe